Os 20 minutos iniciais de comercial e tiradentes foram muito fracos, e com pouco trabalho criativo das duas equipes, a coisa veio melhorar um pouco já na metade do primeiro tempo, quando Diego Araújo meteu essa cabeçada aqui. E parecia pressentimento, viu? Porque pouco depois, a bola aérea seria determinante na vitória do Amarelão. Aos 27 minutos, após bom passe, o Carlos Emanuel ajeitou de cabeça e Vinícius, de primeira, mandou para as redes. 1x0 para o tiradentes. No segundo, o pouco não veio, porque o ataque do tiradentes perdeu esse gol quase em cima da linha. Inacreditável, hein? Mas o primeiro tempo ainda reservava o segundo gol da equipe da capital, e adivinha como é que ele saiu? Claro, pela bola aérea. Um cruzamento na medida para o Carlos Emanuel marcar o segundo. 2x0 para fechar o primeiro tempo tranquilo no placar. Na segunda etapa, o comercial voltou mais atento, criando mais. Aos dois minutos, essa cobrança de falta quase enganou o goleiro do tiradentes. E aos 10 minutos, nessa outra chegada com perigo do comercial. É, mas gol do comercial, só nada. E o tiradentes, já confortável no placar, só administrava bem a partida, sem deixar de atacar. E foi numa dessas chegadas que, após boa troca de passes, ele, Luiz Fernando, bateu cruzado e fez 3x0 para o tiradentes sobre o comercial, o placar final do Lindolfo Monteiro, com gols de Emanuel e Luiz Fernando. Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória, pela classificação já endietada. E é um fruto de um trabalho que está sendo feito desde o dia 12, quando eu cheguei aqui no tiradentes. Não é só eu, né? É o conjunto, é a equipe que está trabalhando, está se esforçando cada dia mais. Se fosse só eu ali dentro, eu tenho certeza que eu não faria gol sozinho. E agradecer toda a comissão, agradecer os jogadores que sempre estão me ajudando, sempre estão me apoiando. E, graças a Deus, fui feliz em fazer o gol e garantir a classificação endietada. Agora é trabalhar, agora é focar mais ainda. Temos mais um jogo, não vamos pensar no mata-mata antes de concluir a fase de grupo. Esperamos concluir com 100% a fase de grupo, sem tomar gol, que é o mais importante. A gente atrás sempre faz o possível para não tomar gol. E lá na frente, eu tenho certeza, se a gente não tomar gol ali, a gente vai fazer. Primeiramente, eu só quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de conseguir concluir, fazendo parte da minha equipe e fazendo um gol. Muito bom, muito bom. Mas, mesmo assim, não pode deixar cair a pegada. Ir para os treinos, focar, para a gente fazer mais e mais e sair daqui com esse título. A partida teve dois livros. No primeiro tempo, no segundo tempo, a gente modificou. As modificações não surtiram efeito como a gente queria, no índice da partida. Mas, serve como laboratório, né? A gente está aqui dentro de uma conjuntura, tem uma comissão que a gente está estudando. Então, a gente viu, o time deu uma riada. Não foi aquela mesma qualidade de trabalho de bola, colocando no chão. Às vezes, a gente teve que sair rifando, saindo um pouco do parâmetro do que a gente vem trabalhando. Sempre saindo com a bola de chão. Mas, tudo serve de aprendizado, né? O bom é que a gente ganhou a partida, somou mais três pontos. Estamos aí a corrigir esses dias que tem que ser até sede da última partida de frente da equipe do Piauí, que também não vai vender barato, né? Sábado, eliminado. Mas, como hoje nós temos um invicto dentro da competição, quatro partidas, quatro vitórias, sem nem tomar um gol. Então, a procura maior de um time que vai jogar contra a gente é tentar abrir o placar perante a equipe do Tiradentes.